Bem, seguinte, a gente pode mostrar agora o BT das crianças? Ficou pronto? Ou então eu vou pra Manaus antes? Eu vou pra Manaus antes? Pronto. A gente vai ao vivo pra Manaus, onde a gente tem nossa filhada, a TV Onda Digital, porque Manaus hoje registrou a segunda pior qualidade do ar do mundo! É a segunda cidade com pior qualidade pra se respirar do mundo! Vou começar ao vivo agora com o Lucas Conrado, que vai trazer as últimas informações. Boa tarde, Lucas. A situação tá complicada em Manaus, não é? Exatamente isso, Erlã. Está perigoso respirar aqui no Amazonas, aqui na capital amazonense. Segundo as informações de um site norte-americano que mede a qualidade do ar, Manaus está entre os três piores locais do mundo para se respirar. E ainda segundo esse site, está perigoso, não é nem salubre, é perigoso respirar aqui na capital amazonense por conta dessa densa fumaça, por conta das queimadas. As informações repassadas pelo corpo de bombeiros é que foram mais de 1.900 incêndios combatidos, mas esse número, Erlã, não corresponde com a nossa realidade. Até porque todos os dias a gente tá em situações como essa, de muita fumaça. Em pleno dia das crianças, as crianças têm que sair de casa e tendo que ter máscaras no rosto. Perigoso respirar por aqui. As recomendações repassadas pelas autoridades em saúde é que ao sair de casa é necessário que se use máscara. Quem ficar em casa deve fechar as janelas, colocar ali uma bacia de água para que de alguma forma venha umedecer o ar. A verdade é que os olhos já ardem por aqui, o nariz é difícil de respirar, porque o nariz arde, a garganta também. Filas em UBSs, em UPAs, para que se faça alguma coisa, porque as filas estão aumentando. E, mais uma vez, Manaus acorda em meio a muita fumaça. Hoje parece pior do que ontem, e a tendência é que piorem, porque mais focos de incêndio são todos os dias registrados aqui. Essas fumaças vêm principalmente do sul do Amazonas, numa região identificada como Arco do Fogo. Lá no Arco do Fogo é onde tem os principais índices de queimadas do estado. Essas fumaças vêm para cá, para a capital amazorense. Tem também um município aqui, próximo à capital, Altazes, onde tem muito pasto. E a grande maioria das queimadas do interior vem dali, correspondendo a 20% de todo o número de queimadas aqui no estado do Amazonas. E a verdade é que os 119 agentes do Corpo de Bondeiros não são suficientes para combater esses incêndios. Os brigadistas não dão conta, até porque o estado do Amazonas é um estado continental. A grande parte da Europa Ocidental caberia aqui no nosso estado, o Erlan. E aí a gente olha para esses números que não refletem a nossa realidade aqui, porque é diário isso daqui, cotidianamente. Além do clima muito quente, da alta temperatura, ainda tem a fumaça. E as pessoas precisam estar sempre bem hidratadas, porque corre o risco de ter um colapso de saúde mais uma vez aqui. E o estado precisa se mobilizar. Outras entidades federais também precisam prestar apoio, porque o que a gente sente aqui como amazônicas que somos, é que estamos isolados, ao ponto de que aeronaves cedidas pelo Distrito Federal, aeronaves cedidas pelo Mato Grosso do Sul, para despejar água em regiões que estão queimadas, não são, não são suficientes. É necessário uma força tarefa do governo federal, do governo estadual, para minimizar. E a verdade é a seguinte, o Erlan, se investissem o dinheiro que investem em campanhas políticas, em discursos políticos, em conscientizar o cidadão amazonense, o caboclo amazonida, de que ele não pode tacar fogo ali no seu pedaço de terra, porque a agricultura tradicional, que poderia muito bem, com o investimento, se tornar agricultura familiar, faz com que essas queimadas também aconteçam. Além do garimpo ilegal, que destrói há anos, hectares, aqui no nosso estado. Adelão, volto contigo. Lucas, obrigado. A gente entende, obviamente, a revolta, né? Você percebe que o nosso jornalista está revoltado, porque até a dificuldade que ele tem para falar ao vivo com a gente de lá é grande. Você percebe que ele está ofegante. A situação em Manaus é uma situação grave. Isso se estende também a outras regiões do norte. Belém do Pará, o sul do Pará vem sofrendo também com esse tipo de queimada. E a revolta do Lucas é a revolta da população. É o anseio da população de Manaus, que está sofrendo com essas queimadas e com a falta de conscientização de algumas pessoas. E, infelizmente, aquele ditado que por um paga todos é o que está acontecendo lá em Manaus. E a gente pede aí ao governo do estado, do Amazonas, a prefeitura de Manaus, que tomem uma iniciativa mais enérgica para conseguir combater esse tipo de queimada, para conseguir combater esse tipo de situação. Eu sou asmático, eu tenho um broquite asmático. Se eu estivesse em Manaus hoje, provavelmente eu estaria internado no hospital por conta da dificuldade de respirar. E a revolta do Lucas aí é a mesma revolta da população amazonense. É uma tristeza. A gente segue acompanhando todo esse desfecho, todo esse caso que assola lá o estado.